O governo de São Paulo começa mais uma fase da privatização da Sabesp. Quem está acompanhando, tudo é a Maju Arruda Leite. Oi, Maju. Boa tarde a todos. O governo de São Paulo dá início hoje a mais uma fase do processo de privatização da Sabesp. Foi publicada hoje no Diário Oficial uma consulta pública sobre o contrato de concessão da empresa e às sete horas da noite o governador Tercísio de Freitas e a secretária de meio ambiente Natália Rezende vão conceder uma entrevista coletiva dando mais detalhes dessa nova etapa. Essa consulta pública vai ser feita de forma virtual, ou seja, online, vai ficar aberta durante 30 dias e a ideia é reunir as sugestões, as contribuições da população, da sociedade em relação ao contrato de concessão da Sabesp. Toda essa documentação já está disponível no site da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística aqui do Estado de São Paulo. O que nós conseguimos confirmar é que ao todo serão realizadas oito audiências públicas aqui no Estado de São Paulo para debater o assunto, sendo uma delas virtual e sete presenciais. Além aqui na capital, Santos, São José dos Campos, Registro, Franca, Presidente Prudente e Lins são as cidades que vão receber essas audiências públicas. Bom, mais cedo, o governador de São Paulo esteve em São Sebastião, no litoral norte. Ele participou de um evento para marcar o início, a retomada das aulas na rede estadual e ele entregou as obras de uma escola que foi afetada por aquelas chuvas fortes do ano passado no litoral norte e depois, na conversa ali com os jornalistas, Tarcísio de Freitas confirmou que vai ao ato convocado pelo presidente Bolsonaro na Avenida Paulista, isso no próximo dia 25 de fevereiro. Bolsonaro, ele publicou um vídeo nas redes sociais chamando os apoiadores para essa manifestação e ele disse que nesse evento ele quer se defender de todas as acusações que vêm sendo imputadas a ele nos últimos meses. Vamos ouvir então o que disse o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em relação a essa manifestação no dia 25 de fevereiro. Primeira coisa, eu tenho uma relação fraterna com o presidente Bolsonaro, sou muito grato a ele e uma coisa que a gente tem que entender é que lealdade e gratidão não vão embora nunca. Então eu vou estar do lado do Bolsonaro, seja em que momento que for, nos momentos bons, nos momentos difíceis. Se o presidente está precisando do apoio, eu vou estar do lado dele, como não poderia deixar de ser, sempre estive ao lado dele e sempre estarei ao lado dele. Então dia 25 ele vai contar comigo, vou estar do lado dele, vou dar o meu apoio a ele e acho que tem muita coisa aí para rolar embaixo da ponte. Sinceramente, não consigo ver, e essa não é uma opinião minha, tem muitos juristas divididos, nada que traga uma responsabilização para ele, enfim, não vejo... Eu acho que o pessoal está criando muita coisa, eu acho que com o tempo tudo vai ser esclarecido, confio muito num cara que eu aprendi a admirar, que eu trabalhei junto, porque a única coisa que eu vi desse tempo todo que eu trabalhei com ele foi preocupação com as pessoas, mais nada, então vou estar junto dele, sempre. Já o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ainda não se manifestou sobre o assunto, não disse se irá ou não a esse ato do dia 25 de fevereiro, mas o entorno ali do prefeito e também aliados de Ricardo Nunes ainda estão avaliando se será positivo ou não ter a presença do Ricardo Nunes em um palanque ao lado do presidente Bolsonaro em uma manifestação como essa, lembrando, Ricardo Nunes deve receber o apoio de Bolsonaro nas eleições municipais aqui em São Paulo neste ano. Valeu, Maju. Muito obrigado.